Oi gente, sejam bem-vindos ao canal do Cigano Igor, vamos ver o que o Tarot responde hoje para vocês? O nosso tema é não te valorizou e hoje se arrepende, vamos ver o que vem por aí? É uma pessoa que não te deu valor e hoje já se arrepende, tá bom? Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido desse ser humano Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, tá bom pessoal? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp Energia da mesa hoje é uma energia maravilhosa, energia de simplesmente dois, aliás, dois pretos velhos Então traz toda a sua energia para cá, mentaliza tudo aquilo que você acredita, mentaliza com fé os seus propósitos E vamos dar início à nossa tiragem Não te valorizou e hoje se arrepende, vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal da cor roxa Para você que escolheu o cristal vermelho, vamos iniciar a nossa tiragem Primeiro eu vou fazer leitura para você que já foi casado ou casada Já morou junto, já foi noivo ou noivo, tá? Adapte a sua realidade Começamos com 10 de copas Essa pessoa que hoje se arrepende por não estar com você É um ser humano que realmente vocês tinham uma relação Era um relacionamento E essa pessoa hoje, hoje, acredita muito que a finalização do relacionamento de vocês Trouxe para ele ou para ela grandes barreiras, uma insatisfação na vida Essa pessoa não vive uma atual situação boa Essa pessoa se arrepende por ter se afastado de você Essa pessoa se arrepende por não estar vivendo, hoje, um relacionamento com você Por quê? Porque a felicidade na vida amorosa, essa pessoa só tinha com você Então hoje esse ser humano vibra uma energia de falta Uma energia de saudade, uma energia de vontade de ainda viver algum tipo de história com você Se essa pessoa pudesse te falar alguma coisa hoje Iria te falar que gostaria de ter um reencontro com você Sabe por quê? Porque esse ser humano ainda te ama Esse ser humano ainda vibra uma energia de amor por você Independente da história que vocês tiveram Independente do que possa ter acontecido no relacionamento de vocês Então essa pessoa não está nada contente Com a atual situação do relacionamento de vocês O ponto que chegou Essa pessoa hoje vibra essa vontade de ter um reencontro com você Para poder reiniciar uma amizade Para poder voltar a falar com você Por que eu falo isso? Muitos de vocês nem tem mais amizade com essa pessoa Simplesmente acabou o afeto Acabou o relacionamento Acabou qualquer tipo de amizade Qualquer tipo de harmonia que vocês tinham E esse ser humano Hoje por se arrepender de não estar Vivendo com você nenhum tipo de relacionamento Essa pessoa quer te reencontrar para corrigir isso Muito porque esse ser humano ainda tem realmente Uma vontade de ter um relacionamento com você Seja qual for o tipo de relacionamento Essa pessoa quer sim se reaproximar de você ainda O oito de copas fala que quando essa pessoa se afastou de você Não foi por falta de sentimento Essa pessoa se afastou Virou as costas naquele momento Resolveu seguir adiante Porém sentindo amor por você Apenas agiu de cabeça quente E se arrepende amargamente por ter feito isso É uma pessoa que hoje Mesmo tentando seguir adiante Que muitas dessas pessoas estão tentando seguir adiante Não vive uma boa relação Por quê? Porque não consegue deixar o passado para trás O que seria o passado para trás? Você Essa pessoa não consegue te esquecer Não consegue esquecer os momentos que vocês tiveram Então a sua energia ainda é muito forte Na vida dessa pessoa Ou seja, querendo ou não Essa pessoa não se desapegou de você E nem vai se desapegar Por isso que vibra hoje uma energia de uma aproximação Independente da sua história Gente, aqui a gente não escolhe de quem vai gostar Aqui a gente não escolhe de quem o nosso coração Não esquece A nossa mente, entendeu? Muita gente vai querer crucificar Muita gente vai querer apontar dedo para você Mas a espiritualidade entende, tá? Entende que você ama E quando a gente ama ou é amado Não importa As coisas pedem razão Então essa pessoa Que vai querer essa reaproximação de você Essa pessoa que se arrepende É uma pessoa que quando pensa em você Ainda pensa com amor O Dois de Paus fala para a gente o seguinte Preste atenção no que vai ser falado O Dois de Paus fala Que essa pessoa tem paixão por você Não é ilusão da sua parte Vai agir, tá? Vai agir, tá pessoal? Entenda Essa pessoa vai se movimentar Não vai ficar só na vontade Ok? Essa pessoa vai se movimentar A ponto de te surpreender Tá? Essa pessoa vai se movimentar Acreditando muito Que pode superar Esse problema que vocês tiveram Tá? Essa pessoa que não te valorizou E se arrepende Presta atenção Vai superar Essa situação Vai trazer Algum tipo de solução Essa pessoa agiu Com irresponsabilidade afetiva Essa pessoa fugiu Do relacionamento com você Hoje não vive bem E vai se reaproximar Tá? O motivo é porque te ama O motivo é porque te deseja O motivo é porque não consegue Simplesmente esquecer você O oito de ouros Fala de um recomeço Que vai demorar mais um pouquinho Só que você vai colher Esse recomeço Não é Uma energia Que você está Colocando na sua mente É uma energia que existe É uma energia De reaproximação E essa pessoa Já deseja Colocar em prática Algum tipo de plano Para poder ter Essa reaproximação Tá? Então essa pessoa Vai agir Cinco de copas Fala pra gente Que essa pessoa Hoje É um ser humano Que Está desapontado Ou desapontada Com ele Ou com ela Mesmo Tá? Por isso Tem essa energia De arrependimento Essa pessoa Muitas vezes Chora Lembrando da separação De vocês Chora Por não estar Com você Só que não Demostra Essa pessoa Sente um sentimento De culpa Por não estar Vivenciando Esse relacionamento Com você Pra quem Envolve um caso De traição Que levou a separação Essa pessoa Se arrepende Amargamente A ponto de Chegar pra você E te propor Alguma coisa Acreditando muito Que você ainda Vai aceitar Pra quem tem família Essa pessoa Vai lutar Pra recuperar A família Que vocês tinham Pra quem Tinha plano De ter filhos Essa pessoa Vai voltar A falar com você Com esse desejo De ter uma família Com você Essa pessoa Realmente Se arrepende Tá? Não é alguma coisa Assim Por falar Tá gente Essa pessoa Realmente Se arrepende E vai lutar Pra corrigir Essa situação O 3 de Paus Fala Que essa pessoa Tem um desejo De se comunicar Com você Vai tentar Fazer isso Nos próximos dias Tá? Pra poder Te chamar Pra ter uma conversa Esse ser humano Acredita que é a hora De sentar e conversar Para resolver Situações Tá? Entre vocês E aqui Essa pessoa Acredita que É uma ótima Oportunidade Pra vocês Terem um crescimento Pessoal Terem uma harmonia Terem uma resolução Desse obstáculo Que hoje Afasta vocês Não te valorizou E se arrepende Muito Essa pessoa Hoje É... Entende Que você É um ser humano Que se ele Ou ela Tivesse com você Ainda Vocês estariam Muito bem Então Por isso Que essa pessoa Vai agir Com responsabilidade Com vontade Acreditando muito Tá gente Na oportunidade Que você Pode dar Então entenda A espiritualidade Através dos pretos velhos Está te dizendo Que essa pessoa Que não te valorizou Vai voltar E vai vir Nos seus pés Vai vir Pedindo desculpa Pedindo perdão Querendo Essa reaproximação Acreditando muito Que você Vai olhar Para essa situação De uma forma Diferente Tá Então Para você Que está Acreditando Que a sua situação Não tem Um desfecho Que nada acontece Não Acontece E tem desfecho Sim Tá É só você Se manter firme Acreditar Na espiritualidade Que o que você Tanto deseja Vai chegar Para você Essa pessoa Não te valorizou Se arrepende E nos próximos dias A espiritualidade Fala Que você Vai ter Uma grande Surpresa Vamos ver Qual é o conselho Da espiritualidade Para essa situação Do cristal vermelho O que a espiritualidade Quer te dizer Vou tirar Dois conselhinhos Aqui Lembre-se Tá gente Compartilha esse vídeo Se inscreva No canal Deixe o seu like É muito importante E ajuda O nosso crescimento Tá Primeiro conselho Da espiritualidade Para você É hora De você Retornar O controle Da sua vida Liberte-se De crença Limitante Liberte-se Daquela Negatividade Por exemplo Como eu estou Falando aqui Aí tem gente Que já tá Ai mas Isso não acontece Ai mas Eu já tô esperando Muito Aqui pede Pra você Se libertar Dessa situação Se liberte De toda energia Ruim Acredite Na espiritualidade Que o que é seu Vem na sua mão Gente Ó É hora De você Retomar O controle Da sua vida É hora Só você Sabe O que você Quer O que você Deseja Tá gente Vamos lá Qual é o outro Conselho Que os pretos Velhos Através Da espiritualidade Hoje traz Traz pra você Conhecendo-se À medida Que você Revela Quem você É À medida Que você Olha pra você E resolve Ser você Mesmo Você consegue Tudo É o que eu estou Falando pra você Só você Sabe O que é melhor Pra você Só você Sabe O que você Quer E o que você Deseja Tem muita Gente aqui Que quer viver Pra agradar Os outros Quer se encaixar No mundo Que os outros Tiam pra você Entenda Cada um É dono Da sua vida Faça O que o seu Coração Quer Se quer Dá chance Dá Se não Quer Se quer Seguir Sua vida Segue A sua Vida Não Deixe Que ninguém Tome Decisões Por você Só você Sabe Seus caminhos Tá É o que os pretos Velhos Manda te dizer Vamos ver as iniciais Do nome Do sobrenome Ou também Do apelido Dessa pessoa Lembrando Que se as letras Não combinarem Não quer dizer Que a tiragem Não seja Pra você É apenas Uma leitura Pra muitas Pessoas Tá Adapte A sua Situação Vou revelar As iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Primeira letra É a letra É a letra L Do nome Do sobrenome Ou do apelido Segunda letra Temos a letra G Terceira letra A letra D Quarta letra Do nome Do sobrenome Do sobrenome Do apelido Do apelido A letra V Quinta letra A letra S E a sexta E última letra A letra Z Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que não Te valorizou E se arrepende Eu sou Cigano Igor Tá gostando Do canal? Deixa o seu like Ative o sininho Para que toda vez Que você receba A notificação Você assista O nosso vídeo Pessoal Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia Dos pretos velhos Na sua vida Quem ama Os pretos velhos Quem gosta Dos pretos velhos Gente Preto velho É muito importante Na nossa vida Preto velho É sabedoria Preto velho Traz para você Conhecimento Saúde Força espiritual Sem isso Não somos nada Bom Para você Que escolheu O cristal roxo Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia Dos pretos velhos Na sua vida Pessoal Participe da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Meu whatsapp É o 2198 655 6776 A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Às dezessete horas Por gravação de áudio Ou gravação de vídeo Que é o whatsapp E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho espirituais Muita gente Já conseguiu Os objetivos Através do nosso canal E isso é muito gratificante Meu site É o No igor.com.br Dicas de banho Orações e simpatias Corre lá Que vale a pena Bom Pra você que escolheu O cristal roxo Vamos lá Não te valorizou E se arrependeu Veja o que vem por aí Gente A espiritualidade Quer falar com você Começamos com O cinco de ouros O cinco de ouros Fala Que essa pessoa Que não te valorizou Hoje Está sofrendo muito Está realmente triste Está sentindo sozinha Ou sozinho É uma pessoa que realmente Está desfocada de tudo Está com remorso Se arrepende Está no momento Desestabilização Tá gente Essa pessoa Não vive uma boa situação No momento A espiritualidade Fala Tá Que você Que está vendo Esse vídeo Entenda de uma vez Por todas Você que está vendo Esse vídeo A espiritualidade Manda te dizer Que você vai ter Uma grande surpresa Tá A espiritualidade Vai trazer pra você Um momento Na sua vida Onde você Vai se sentir Realizada Ou realizada Por que isso? Porque a espiritualidade Entende Que chegou O seu momento De dar volta Por cima Essa pessoa Que não te valorizou Essa pessoa Que não foi honesta Ou honesta Com você Vem nos seus pés Tá Por isso Que esse ser humano Hoje Vibra uma energia De remorso Por isso Que esse ser humano Hoje É uma pessoa Que sente A sua falta O Valete A dama de espadas Fala Que essa pessoa Hoje Está passando Por problemas Está passando Por uma certa Depressão Momentos difíceis Por que A espiritualidade Pesou a mão Na vida Dessa pessoa Gente Quando você É honesto Honesta Os guias Deus As entidades Os orixás Te defendem Não precisa Não precisa Você pedir Nada O certo É sempre Certo Então Essa pessoa Hoje Passa por momentos Difíceis Porque não Agiu com honestidade Com você Tá E se arrepende Amargamente E vai Vindo Seus pés O as de copas Fala Que essa pessoa Vem nos seus pés Demostrando Sentimentos Querendo Uma reconciliação Querendo Uma nova etapa Na vida dele Ou na vida dela E dessa vez Essa pessoa Vem Demostrando Que tem Sentimentos Demostrando Pra Pra você E por você Tudo aquilo Que não fez Lá atrás Entendeu Mas por que Porque Foi cobrado Foi cobrada E hoje Entende Que é Por que Não agiu De uma forma Honesta Com você Meu querido Minha querida A espiritualidade Tá te honrando E vai te honrar Sempre O cinco de espadas Fala pra você O seguinte Essa pessoa Tem medo Que você Não deu Uma oportunidade Essa pessoa Sabe Que tem Que escolher Uma direção Vai escolher Vem atrás De você Vai querer Marcar Algum tipo De conversa Com você Vai te mandar Uma mensagem Inesperada Aonde vai Querer Desabafar E nesse Desabafo Você vai Se sentir Glorificado Glorificado Você vai Sentir Uma vitória Muito grande Porque Essa pessoa Vai contar Pra você O que está Vivendo O que está Passando Seu ego Vai ficar Muito grande Porque Na verdade Você vai Sentir De uma certa Forma Vingada Ou vingada E a espiritualidade Fala Que você Vai ter Essa situação Na sua mão Porque O 10 de copas Fala De um final Feliz no amor De um final De um ciclo Você que vai Escolher Se você vai Dar uma chance Ou não Pra essa pessoa Se você quiser Você vai Reencontrar Essa pessoa Você vai ter Felicidade Que você quer Sabendo Que essa pessoa Vai estar Na sua mão Essa pessoa Agora vem Mas vem Querendo Ficar Com você Vem querendo Ter esse relacionamento De uma forma Verdadeira Por quê? Porque Depois do que Te fez Tudo Deu Errado E a única Maneira Dessa pessoa Recuperar A vida A estabilidade A paz A mente Sã Só quando Se acertar Com você Enquanto Essa pessoa Não vier Não Se desculpar Não pedir Perdão Não vai ter Paz Gente Não vai ter Paz Existe aqui Forças Espirituais Ao seu favor Intercedendo Por você E essa pessoa Não tem um minuto De paz Longe de você O nove de copas Fala que Essa pessoa Hoje Hoje Vai ser Uma pessoa Leal com você Quando essa pessoa Voltar A te procurar Essa pessoa Vai agir Com honestidade A ponto De fazer Você pensar Que vale A pena Recompensar Essa pessoa Com seu Perdão E aí Sim Para quem Quer Viver de novo Um relacionamento Só que Dessa vez O relacionamento Compede Igualdade Igualdade Porque essa pessoa Vai demonstrar Por você O que quer E o que sente Essa pessoa Hoje Se pudesse Não teria Feito a metade Que fez com você Mas fato é Que você vai Vivenciar Essa relação E notícias Inesperadas Chegam Depois de muito Tempo Tem gente Já está esperando Há bastante tempo Outras nem tanto Só que Vai ter Um reviravolta Nessa situação Onde essa pessoa Vem te oferecendo Estabilidade Vem com muita Clareza Com muita Verdade Vem apaixonado Ou apaixonada Porque nunca Te esqueceu Existem sentimentos E essa pessoa Tem como objetivo Se reaproximar De você Essa pessoa Quer manter Um bom relacionamento Com você Vai agir Para que isso Seja possível Aqui como eu falei Essa pessoa Vai trazer uma Segurança Para você Muito grande A ponto de você Desejar Sim Perdoar E dar uma oportunidade Para esse ser humano Fato é que a espiritualidade Está te revelando Que a sua vida Amorosa Em relação a essa Essa pessoa Que não te valorizou Seja ela Quem for Alguém que você Teve um relacionamento Sério Alguém que você Só ficou Não importa Essa pessoa Vem Querendo aí Uma reconciliação Querendo voltar A ter o que tinha Com você Seja o que for O tipo de relacionamento Que for Mas quem vai dar As cartas É você Os pretos velhos Falam isso Para você hoje Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia Dos pretos velhos Na sua vida Vou revelar Para você aqui O conselho Dos anjos Conselho Da espiritualidade Na energia Dos pretos velhos Para você Vou tirar Dois conselhinhos Lembrando a você Compartilhe esse vídeo Se inscreva Em nosso canal Deixe o seu like Que você ajuda Muito Nosso canal Bom Primeiro conselho Da espiritualidade Para você Criança Sua vida amorosa Está sendo afetada Por criança Provavelmente Quem está Te ajudando Na sua vida amorosa Nessa situação Aqui São os herês Herês São as crianças Gente Criança é inocente Criança É verdadeira A criança É uma energia Que envolve Amor Felicidade Prosperidade E as crianças Estão te defendendo Cosme, Damião Do um Os herês Estão te defendendo Nessa situação E falam Que vão te trazer Alegria Próximo conselho Da espiritualidade Como eu te falei Reconciliação Alguém do passado Está voltando Para a sua vida Cosme, Damião As crianças Do um Estão te ajudando Gente As crianças Gostam De honestidade De verdade Gostam De pessoas boas Por você Ser uma pessoa Boa Uma pessoa tranquila Os herês Estão te ajudando Preto velho Está te revelando Salve Seus pretos velhos Vamos ver agora As possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome Do apelido Lembrando Que caso Não combine As letras Não tem problema Nenhum É porque É uma energia Para várias pessoas Vamos ver Vamos ver Primeira letra Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Letra I Segunda letra A letra N Terceira letra A letra F Quarta letra Temos a letra Q Quinta letra Uma letra K E a sexta E a última letra A letra H Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Tá bom Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Eu sou o cigano Igor E desejo a todos vocês Muita prosperidade Felicidade E amor Gratidão